Boa tarde, me chamo Rodrigo de Oliveira Rodrigues. Fui orientado pelo professor Dr. Fabrício Vieira de Andrade. O tema do meu projeto é obtenção de nanostruturas de carbono obtidas por meio de catalisadores não convencionais. Este projeto teve como objetivo principal o desenvolvimento de um absorvente plotante, cujo qual seria utilizado para a remoção de contaminantes emergentes em água. Uma das facilidades da utilização deste absorvente é que após o seu uso, seria fácil removê-lo da água. Como a absorção é um método eficiente e barato para a remoção de contaminantes orgânicos em água, faz com que a criação deste absorvente plotante seja muito boa. No desenvolvimento deste absorvente, foi utilizado o nitrato de cobalto e o nitrato de manganês como catalisadores. Quando observamos a figura 1, vemos dois blocos de concreto celular autoclavado, onde A, temos um bloco sem recobrimento, e B, um bloco coberto com nanostruturas de carbono, obtidas após síntese por CVD. Esta síntese foi feita em um forno tubular horizontal, onde o percussor utilizado foi o álcool etílico. Ele foi selecionado por ser uma fonte de carbono verde, que possui um forte apelo ambiental. Como caracterização, foi utilizado o MEV. E após isso, deu-se início aos testes de adsorção, utilizando o corante orgânico azul de metileno. Para as caracterizações por MEV, primeiramente, foi pega uma amostra do bloco de concreto celular autoclavado, com e sem nanostruturas de carbono. Na figura 2, é possível ver o resultado. Em A, em uma escala de 500 micrômetros, é possível ver a porosidade do bloco. Em B, em uma escala de 50 micrômetros, é possível ver o relevo contido no mesmo. E em C, na escala de 1 micrômetro, é possível ver a formação das nanostruturas de carbono, destacadas pelo círculo vermelho. Através da figura 3, é possível observar como foi o comportamento do teste de adsorção do corante azul de metileno no período de tempo de 24 horas. Como observações importantes, foi possível observar que a eficiência de remoção do corante foi de aproximadamente 80% no tempo de 6 horas. E no espaço de 24 horas, foi possível observar que a eficiência de remoção foi de aproximadamente 99%. Nos testes de reutilização, é possível observar, através da figura 4, que o bloco com as nanostruturas de carbono apresentou bons resultados. Em A, o bloco utilizado teve ambas as faces em contato com a solução do corante. E após 7 utilizações, a sua média foi de 94,15% de eficiência de remoção. Já em B, foi usado somente uma faça. E ele também apresentou ótimos resultados, tendo como média 91,68% de eficiência de remoção. Como conclusão, podemos dizer que o material sintetizado teve uma boa qualidade. Nos testes realizados com o corante azul de metileno, as nanostruturas de carbono tiveram bom desempenho e apresentaram altos índices de adsorção. Desde já, agradeço pela oportunidade. a cerca de senhor E até à próxima.